E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer, cara. Bom, rapaziada, a gente deixou o nosso Satsuma lá pro conserto, né? Aí, ué, aí. Hum, esquisito. A gente deixou o nosso Satsuma lá pro conserto. E nós finalmente vamos lá buscar ele. É, tá pronto, o cara já nos ligou. E agora falta a gente ver, né, se ele vai rodar normal ou se alguma coisa... O que, o que, o que? Ah, tá pra mudar a rádio também. Se vai rodar normal ou se vai encrencar. E onde é que liga isso aqui, rapaz? Eu não tô achando negócio pra ligar o motor do carro. Vem. Levador. Ih, rapaz. Onde é que é o negócio pra ligar? Não era aqui? Ué. Não tô achando. Ixi, lascou. Ali. Pronto. Demorou, mas achei. Caramba, tchê. Ih, não vai pegar. Ah, pegou. Tem bastante diesel? Tem. Pra quem não sabe, esse carro é movido a diesel, tá? É bem bom. Ele é lentinho, é automático, mas... Ajuda a gente no que precisa. É, não precisa nem botar freio de mão nesse carro, né, porque... Opa. Aí. Não, agora tá o neutro. Pronto. Ok, ó. Viu só? Acho que até dá pra controlar aqui. Dá, dá pra controlar aqui. Beleza, vamos lá. Direção ao nosso... Mecânico. Cara, eu vou por dentro, na real. Não vou por fora, não. Vamos pela estradinha de dentro aqui. E, cara, não vou dizer que seja mais perto. Mas, né, faz tempo que eu não ando por essa estrada. Então, é por onde eu vou. Aí. Olha, ligou. Pronto. Nossa. Aurozão alto. Deixa no... Deixa no normalzinho aqui. Beleza. Nossa, e é barulhento. Tinha que ser que esse carro era barulhento. Caraca. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando desse episódio, estão gostando do vídeo, galera, não se esqueçam, né? Deixa aquele dedãozão no like. Ajuda muito aí nos engajamentos dos vídeos. E o canal precisa de bastante like. Então, vai deixando aquele dedão no like aí. Pra nos ajudar, dar aquele apoio, aquela moral aí pro canal. Fechou? Agradeço a todos aí que já deixaram o dedãozão no like. E não se esqueça de se inscrever no canal. E acionar o sininho de notificações, rapaziada. E quem quiser, compartilha o canal aí com os amigos, né? Irmãos, primos, familiares de vocês aí pra dar aquele apoio. Se o pessoal gosta do vídeo. Fechou? Bom, vamos lá. Dá uma olhada pra ver o nosso carro. De acordo com o mecânico, ele já terminou. Então, a nossa suspensão tem que estar alinhada. E faz um tempão que a gente não pilota o nosso Satsuma, hein? Tô doido pra pilotar o carro. Vamos ver como é que ele vai se sair. Aí, tomara que ele... Tá, tá aberto sim. Eu ia dizer, tomara que ele esteja aberto, mas ele tá aberto direitinho. Ok, vamos deixar esse carro... Aqui, ó. Pacionado aqui do lado. Agora ele vai ficar um tempinho aqui. Aê. Tá, deixa eu desligar os meus farol. Beleza. Tiraguinis são fora, né? Ok. Chave é o nosso carro. Muito importante, né? Não vou deixar ele chaveado, não. Pronto. Agora ninguém pega. Né, mecânico? Cara, tomara que o nosso carro agora esteja alinhado, né? Vamos torcer pra que esteja certo... Para que o cara tenha consertado a nossa suspensão mesmo. E se não, nós estamos ferrados. E... Vai ligar? Ligou. Cara, combustível nós estamos bem. Beleza. Vamos deixar ele... Esquentar um pouco. E eu não lembro o que tem nessa sacola aqui. O que é que tem nessa sacola? Ó, mosquito spray. Eu tava precisando. Isso aqui são coisas pra casa, então. Beleza. Nós estávamos precisando desse negócio pra casa. Eu vou deixar o mosquito spray aqui mesmo. Ó. Passou tocando terror. Vou deixar esse mosquito spray aqui. Ah. Ah, aqui. O que é isso aqui? Ó, o nosso coletor de aço. Nosso coletor normal. Aonde será que tá? O nosso... Ah, não. Não, esse aqui não. Esse aqui é o que não funciona mais. É. Tá bom. Não sei o que, né? Vamos dar uma testadinha no nosso carro pra ver como é que ele ficou, então. Finalmente o nosso Satsuma tá de volta no jogo. Tava demorando pra ele retornar. Quer dizer, finalmente, né? Vamos ver se ele tá pronto mesmo, né? Uh-oh. Isso não foi muito bom. Olha, pelo visto ele tá bem alinhadinho. Então nós tamo legal. Vamos usar ele na rodovia pra dar uma sentadinha. Pera aí. Não tô com o turbo ativado, como vocês podem ver, mas o turbo tá instalado no carro. E, cara, ele tá retinho. Cadê eu pra sentir? Aham. O carro tá top. Nosso carro tá reto de novo. Beleza. Putz, será que a gente tá com a nossa caixinha de ferramenta? Nem sei se a gente tá com a caixinha de ferramenta aqui no carro. Deixa eu dar uma olhada. Vou parar aqui assim, ó. Aê. Tá, vamos ver. Nossa caixinha de ferramenta tá aqui. Nossa machadinha também tá aqui. Não sei por que que eu tô com a machadinha aqui, mas eu tô. Tá bom. Vamos ativar o nosso turbo. Se eu não me engano. É a caixinha... A caixinha não, né? É o número 10 aqui. Deixa eu ativar ele. Faz um tempão que a gente não roda com o Satsuma e eu tava afim de dar uma brincadinha com o turbo. Opa. Tá. E agora... Cadê aqui que a gente usa pra ativar ele? Não é esse aqui. Ai, ó. Turbinho ativado. Quantos quilinhos estamos? Cara, não vou botar um quilo de pressão. Vou botar 90. 90 de pressão tá bom. 0.90. Eu quero... Ai, eu nem sei como é que tá a situação do óleo, cara. Nem olhei a água. Não tá tão ruim assim, mas a gente vai ter que ir pra comprar coisas novas aí pro carro. Vai ter que comprar um óleozinho e um colante novo aí pro carro. Tá, tamo razoavelmente alinhado. Alinhado com a Nelma. Tá horrível. Não quer me matar. Aí. Beleza. Liga 4x4. Tira freio de mão. Vamos... Fechar nossa caixinha. E vamos brincar até em casa. Até em casa não, né? Até o tempo. Ó. 75 de pressão. Eu não tinha botado 90? Estranho. Achei que eu tinha botado 90 de pressão. Ah, tudo bem. Pelo menos o nosso carro tá andando bem. Deixa ali no 75. Cresce bastante mesmo assim. E não prejudica tanto o motor. É, tá bom. Olha. Só quase nos demos mal, hein? Hehehe. Quase a gente se ferrou. Aí eu queria ver. Fazendo a curvinha cento e poucos. Isso aí. Ah, o nosso carro tá andando bem, mano. Andando bem. Não tá superaquecendo o motor. É, se manter o pé embaixo, ele vai subir um pouquinho a temperatura mesmo. Nossa motinha chega a 270. Nosso carro chega a 230. Tá bom? Ah, fazendo a curva ali nos cento e poucos. Opa. Cuidado pra não se matar. A gente vai consertar o carro e já quebrar, né? Aí vocês já viram. Aí dá ruim. Aí, aí, aí. Escorregamos legal. Escorregamos legal. Não, não, não. Sem capotar. Sem capotar. Ah! Nossa! Caramba! O que foi que eu perdi? O escapamento. Pra variar o escapamento. Ah, será que tortou alguma coisa? Acho que não, né? Vamos ver. Não, não tá aparecendo que entortou nada, não. Caramba! A escorregada foi bonita. Aqui o escape. Tá. Vá. Cara, saltamos. E o carro veio e saiu com tudo da curva. Tá, a curva é bom, né? A gente tava em linha reta, na real. Ai, que susto que eu tomei. Aí. Olha lá, eu nem lembro do número da chave disso. Deixa eu ver. Sete. Já vamos parafusar, porque eu nunca ia perder. Sete, 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 sete. Aí. E... Aqui. Pronto. Vamos embora daqui de uma vez. Caramba! Essa foi por pouco. E a gente ainda bateu com a traseira do carro, hein? Mas esse detalhe... Opa! Ai, eu não tirei o freio de mão. Aí também não rola, né? Tá, vamos sair devagar aqui. Quero me arrebentar, batendo de frente com ninguém. Tá, o carro tá alinhado. A gente aqui tá desalinhado no volante, mas tudo bem. A cidade já tá aqui pertinho mesmo. Então não dá nada, não. Vamos dar uma chegadinha aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou comprar aqui... Um óleo. Do nosso carro. Vou comprar também... Um colante, que eu vou precisar. Ah, vou trocar o filtro. Olha o filtro. Deixa eu trocar isso também, né? Nosso carro já faz um tempão que a gente não troca o filtro, não troca o óleo e não... Coloca mais... Óleo, óleo, óleo. Alho não, né? Não coloca com... Completo fluido do radiador, né? Então eu preciso mandar desamassar esse carro pra poder passar na inspeção. Porque senão a gente nunca vai passar na inspeção. Beleza, tudo comprado. Vamos voltar... Pra nossa casa. Parece que eu tô com... Ué, parece que eu tô... Ué, 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 ué. É, peraí, peraí. Tá parecendo que o carro tá torto pro lado. Furei um pneu? Não. Tá parecendo que eu furei um pneu nenhum. Esquisito. Muito esquisito. Beleza, vamos voltar então lá pra nossa casa. Pra poder fazer a manutenção básica do nosso carro aí. Vamos trocar o óleo. Né, completar o nosso fluido. E assim... Ui, rapaz. Nossa. E assim vai. Vamos embora lá então. Pra gente poder fazer isso e deixar o nosso carro novo. E foi. Pelo menos o motor, né? Carroceria, a gente dá um jeito e dá outro momento. A carroceria eu vou ter que mandar desentortar no Taymor mesmo. Desamassar, né? Não desentortar. O que precisar agora é esperar o carro... Esfriar pra gente poder fazer a manutenção... Aquela básica nele que a gente tava precisando. Então... Né, não tem muito o que fazer. Vamos esperar um pouco. Até a temperatura do motor baixar e a gente poder fazer essa manutenção nele. Pô, manos. Dei um... Uma esperadinha aqui pro motor esfriar. Né, aproveitei e... Também descansei um pouco. Tô com a sinergia recarregada. Sexta-feira. Tá na hora de completar, então... O fluido do carro aqui. Trocar o óleo do motor rapidinho. E aí vamos dar um rolê noturno que faz tempo que eu não dou um rolêzinho de noite aqui, hein? Mas faz tempo mesmo. Eu vou trocar o óleo também. Ih! Não esquecendo que eu preciso trocar... Pera aí, deixa eu ver se é isso aqui, né? Ah, esse aqui é o mosquito spray. Vou deixar o mosquito spray aqui que eu não quero perder muito tempo. Pegando... Aí, ó. Tá aqui. Tá, qual é a chave do óleo? Chave do óleo... É a... É a 13. Já vamos abrir aqui, ó. 13, 13, 13. 13. Deixar escorrer esse óleo podre. Sujar o nosso chão mesmo. Azar, não dá nada. E aí vamos dar um rolê noturno pra ver o que a gente acha por aí. Beleza, completamos nossos fluidos aí. Tudo certinho. Nosso carro tá com um motorzão bom agora de novo. Eu não vou deixar o turbo ativado. Agora, porque não tem necessidade. É, vou deixar o nosso turbo desativado aqui. Cadê? O cara quer só que a... É assim aqui, só pra dar um... Um talinho nela. Pronto. Beleza, o turbo já tá desativado. Botei o nosso negócio ali. Botei. Fechado. E vamos dar um rolêzinho com o nosso carro. Então, agora... 100% pronto. Porque antes... Faltava completar os fluidos. Né? Trocar o óleo. E agora o nosso carro tá prontinho. Prontinho. Só deixar ele aquecer um pouco pra não dar problema. Ah, vai lá, filhote. Liga. Aí. Deixa ele aquecer um pouco pra não dar problema. E aí a gente... Ah, quer saber de uma coisa? Não vou esperar que esse é coenilmo. Vamos embora daqui de uma vez. Tô louco pra dar uma banta. Aí. Fechou. Vambora. Ué, ué, ué. Que fumaceira branca é essa? Tá desregulado o meu carro? Não pode? Tem que tá regulado. Ah, vou fazer ele aquecer com tudo mesmo. Liga o farol aí, filho. Aí. Luz alta de preferência. Mantenha o motorzinho aí pra ele aquecer, ó. E aí já já ele se regula. Vai ficar com... Na média é bem boa ali do... Do combustível... Do combustível, não. Da mistura combustível lá. Não disse? Já passou pra 15, 14. Que é o ideal. Aí não tem erro. Olha só como o carro se comporta bem, hein. Nossa, suspensão regulada pro rali. Tudo bem que essa aqui não é a parte do rali, né. Aí eu pisei na bola já, querendo me matar. Mas não dá... Ui, ó. Não dá nada, não. E, galera, deu ruim. Tava dando uma bandinha aqui... E a polícia acabou estando aqui junto. Só que o problema é que eu tô com o radar. E eu não tô afim de desviar. Eu tava afim de ir na cidade mesmo. Porque... Ah. Enfim... Preciso abastecer o carro, além de tudo. E queria ver se o doido do carro tava lá também. Lascou. Não sei se eu não vou tomar uma multa aqui agora por causa do radar. Hum... Não sei não, hein. Acho que eu me ferrei. Pera aí. Pera aí. Baixa a janela aqui. Mas eu acho que vai dar ruim, hein. Vamos tomar a multa aqui. Não tenho certeza, não. Vamos ver. Será que esse cara vai me montar por causa do aparelhinho? E agora? Uma multa pra você. Ah, foi baixinha. Só por causa do aparelho. Ah. Não dá nada, não. Podia ter sido bem pior. Se eu tivesse passado correndo ali. Mas como eu não passei... Aí não dá nada, não. Tamo sereno. Tamo de boa. Vamos ralar daqui direto pra cidade. Pra ver se a gente dá sorte de pegar aquele doido carro amarelo ali. Nossa, o radar tá bem louco. Ah, pior que se eu pegar ele, como é que eu vou fazer? Porque, tipo... A polícia tá ali, tá ligado? E agora? Uia. Ai, entra aí. E meus pneus já tão ficando careca. Tá com o ponto que eu vou ter que trocar esses pneus aqui. É, vocês já viram, né? Ah, não tá aqui também. Tá bom. Pelo menos... Nós estamos de volta com o nosso carro. E já é um bom começo. E eu preciso consertar o meu... Farol que tá queimado. Oh, sobe o vidro aí. Sobe o vidro. Ai. Sobe o vidro. Não tá trancado, vidro. Ai, tá, destranco. Achei que ia dar ruim. Ué, meu espelhinho não tá funcionando. O que será que o meu espelhinho não tá funcionando? Não, mas peraí. Quando eu tava no carro, tava funcionando sim. Ah, não entendi. Ah, bagulho maluco, meu. Cara, nosso carro tá muito bom, velho. Nosso carro tá muito bom. Na moral. Ah, beleza. Bom, é isso aí. Rolezinho noturno. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Né? Se inscrevam no canal. Deixem o like. E acionem as notificações. Valeu e até o próximo. E acionem o like.